Música Acho que essa semana vai ser decisiva para a história política do país e por isso mesmo que a gente precisa mobilizar muita gente, precisa... todos os esforços que a gente ainda não teve, precisa ter, porque vai ser a semana decisiva, agora é tudo ou nada e eu tenho certeza, eu estou confiante de que vai ter muita gente na rua contra o impeachment para salvar a democracia e salvar também os nossos direitos futuros. A gente acampa em Brasília a partir de amanhã. No dia 12 acontece um ato no Palácio do Planalto da Educação com a Dilma, de todo o movimento educacional, o movimento estudantil também fará parte. E no dia 16, 17, que são os dias que podem votar o impeachment, a gente vai fazer uma grande manifestação, todos os dias vai ter manifestações.